E será cremado amanhã aqui no Rio de Janeiro o corpo do diplomata e filósofo Sérgio Paulo Rouanet, autor da Lei de Incentivo à Cultura. Ele morreu ontem, aos 88 anos, e sofria de mal de Parkinson. Criada em 1991, quando ele atuava como secretário de Cultura do governo Fernando Collor, a chamada Lei Rouanet autoriza produtores culturais a buscarem investimentos privados mediante incentivos fiscais. Sérgio Rouanet também ocupava uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Ele deixa mulher e três filhos. Os nossos sentimentos.